O que eu vou votar é 18 por 500 e agora ninguém segura Vai investir na arte, se incentivando a cultura E não se importar, eu vou dar a renovação Pra fazer diferente, ele é a melhor oportunidade de segurar 18 por 500 e agora ninguém segura Nesse novo, não é a nossa É a nossa, é a nossa, é a nossa, é a nossa É a nossa, é a nossa Vai investir na arte, se incentivando a cultura E não se importar, eu vou dar a renovação Pra fazer diferente, ele é a melhor opção Mais oportunidade, mais cultura e mais prazer Com o Clério Borges é o que vai acontecer A falta de segurança, nasce reação do sério Clério Borges, a produção que eu quero A falta de segurança, nasce reação do sério Eu escrevo o Clério Borges, a solução que eu quero Vote 18 por 500 Ele vai trabalhar sério Eu escrevo o Clério Borges, a solução que eu quero Vote 18 por 500